Pode ser Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós Perdoe as vezes que embarguei a voz Eu nem sei como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra varela em mim Escuta teu fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dorme com Deus, amor Tá na mente Pode ser Que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda pensa em nós Perdoe as vezes que embarguei a voz Eu nem sei como tô vivendo longe de você Hoje a saudade Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escuta teu fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Sonho sim Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar, dormi com Deus, amor Pra terminar, dormi com Deus, amor Pra terminar, dormi com Deus